Antes da Traction, a falha acontecia sem que nós tivéssemos nenhuma chance de reação. Começava a vibrar e quando nós percebíamos, a máquina quebrava. Ela era uma manutenção sem previsão alguma. Nós não conseguimos identificar quais avisos que nós tínhamos antes da quebra. Hoje, nós temos uma ferramenta muito poderosa na mão que anteriormente nós não tínhamos. Ele te avisa quando vai acontecer alguma coisa de errado. Com essa análise de vibração, a gente consegue fazer a intervenção muito mais rápida nos equipamentos, sem parar a produção, sem ter alguma parada inesperada. Ter uma confiança maior em relação à qualidade e funcionamento do equipamento. Dessa forma, sabemos que a manutenção está feita de forma correta e o equipamento está trabalhando em sua condição correta. Dessa forma, o equipamento está feita de forma correta.